Salve, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui mais uma vez. Bom, vou falar de um assunto hoje que muita gente que tá aqui no YouTube já conhece, já tá enjoado de ouvir falar. Esses macacos velhos, essas cobras velhas, né? Às vezes eu até brinco que o YouTube é como se fosse um terreno cansado, onde já se foi plantado de tudo e não tem nada de novo pra acrescentar. Mas acredite, se quiser, sempre tem pessoas que não conhecem, que não tem a sabedoria que você sabe aí, que já entende de tudo, então esse vídeo é pra você que não conhece, que pela primeira vez vai ser apresentada essa tecnologia. Às vezes as pessoas têm vontade de começar a colecionar ou de reaver um console antigo, por exemplo, um Super Nintendo. Acontece que hoje tá muito, mas muito caro pra você comprar jogos originais. É legal você ter uma fitinha original, toda bonitinha assim, com dust cover, com as lábios, tudo perfeitinho. É legal, cara, mas quando você for atrás dos jogos que marcaram a sua infância, você vai ter uma decepção terrível. Você vai encontrar jogos, cara, valendo valores absurdos. Vou citar, por exemplo, Super Metroid, que é um jogo que eu gosto bastante. Não é raro, vendeu absurdamente. É um dos cinco jogos mais vendidos do Super Nintendo. E acredite, cara, uma fita com a lábio mais ou menos, menos luzes, sem caixas, sem nada. 350, 380 reais. Um cartucho. Isso é mais caro do que o próprio Super Nintendo, né? Acontece que os japoneses, os chineses, sei lá, quem foi? Acho que foi o Krix, que é o ucraniano que inventou a tecnologia dos Everdrives e criou isso aqui. Não foi exatamente esse, esse aqui é um dos que existem, mas é o que eu tenho, então é o que eu vou usar para fazer o review para vocês entenderem. Se eu tivesse outro, eu usaria outro, obviamente, né? Bom, isso é um Everdrive, tá? Continuo falando com você, que não está acostumado com a tecnologia, meu querido. O cartucho Everdrive nada mais é do que um cartucho como qualquer outro de Super Nintendo. Ele tem o formato arredondo para servir tanto no Famicom quanto no Super Nintendo americano, né? Aí, o que acontece? Qual o diferencial? Ele tem esse cartão aqui, ó, do lado, do lado de cá. É um cartão SD, tá? Igual esse aqui. Você está acostumado a ver. Ele tem 8 GB e aqui tem todos os jogos de Super Nintendo que existem, tá? Aqui tem jogos de americanos, jogos japoneses, alguns hacks, alguns jogos traduzidos e tal. E você pode acrescentar, tirar jogos à vontade. O que vai acontecer é que nesse aqui não roda todos os jogos 100%. Tem uma ressalva. Os jogos de chips especiais, como Mario Kart, Star Fox e também Super Mario RPG. Alguns jogos que usam chips especiais não funcionam aqui. Todos os jogos que usam chips especiais não funcionam aqui. Por causa da limitação desse Everdrive. Existe, pra quem tem grana, né? Pra quem tem grana infinita e quer comprar um cartucho que rota tudo, tudo, tudo. Existe e é um pouco mais caro e tal, mas também vale a pena. Eu gostaria muito de ter. E existe os mais baratos que fazem, mesmo que esse aqui faz. Como, por exemplo, o cartuchos do AliExpress lá. Que são Everdrives também. A preços de, acredite, 120, 130, no máximo 150 reais. Dá pra você jogar de boa aí o seu Mario, Mortal Kombat, futebol, Donkey Kong. Cara, dá pra jogar infinitamente. Vamos colocar no videogame pra gente ver funcionando? Vamos lá? Bom, vamos lá. A segunda parte desse vídeo, que é onde eu mostro o funcionamento do bichinho. Aí, tá aí a tela super ufo. Eu vou muito rápido, viu? Ó, aqui. System, pasta do sistema top, onde eu coloquei algumas especiais, que são as ROMs que eu mais gosto. Todas são onde estão as americanas. Famicom, as ROMs japonesas. Save, onde eu guardo os saves dos meus jogos. 112BR, uma pasta que eu baixei da internet só de jogos traduzidos. Hacks, onde tem alguns jogos especiais. Alguns mods. E CDX Games, a pasta do meu querido Euripides, dos jogos que ele mandou pra mim. Vamos no top aqui. Vou mostrar pra vocês como funciona. Aqui tem o nome dos jogos. Aladdin, Animaniacs, Axley, Biker, Mars. Tá? O super ufo não aparece o nome inteiro. Então, você tem que se habituar a ler só um pedacinho ali e saber de que jogo se trata. Não é nada impossível, tá bom? Ó, você apertou o B, ele vai carregar o jogo do cartão SD pra memória do cartucho, pra que seu videogame possa acessá-lo e acreditar que é um jogo original. Aqui, ó, é uma opção muito interessante. Select Enter Code. No caso do Sunset Riders, tem a opção de vidas infinitas. Olha que legal. Eu posso ligar e finalmente vou conseguir terminar o Sunset Riders usando essa manha que não é obrigatório. Você liga só se você quiser. Deixa eu ir bem rápido pro jogo pra você ver como funciona perfeito. Eu falei que jogos de chips especiais não funcionam, mas todos os outros que não tem chips especiais funcionam perfeitamente, sem bugs, sem alterações na velocidade, tá? Ó, eu vou perder uma vida. Presta atenção. Tô com duas vidas lá, certo? Ó, perdi uma vida, você viu que diminuiu lá um revolvinho, tá vendo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou apertar uma sequência de botões aqui e, ó, dá uma tremidinha na tela. A partir desse momento, eu tô invencível, ó. Eu morri e as minhas vidas aumentaram pra três, tá vendo, ó? Eu vou ficar sempre com o máximo de vidas, três, né? Olha que legal. Aí eu posso usar esse shit pra mim ir até o final do jogo, se eu quiser. E também posso usar só no momento que eu tenho mais dificuldade e, de repente, desligar ele no futuro. Se eu não quero ficar até o final usando vidas infinitas, o que eu posso fazer? Eu aperto novamente os mesmos botões, olha só que legal. LR mais select. Dá mais uma tremidinha na tela. E agora, eu já tô, ó, perdi uma vida. Olha lá, quer ver? Vai começar a gastar vidas, olha lá. Olha lá, diminuiu uma. Quer ver? Olha lá. Vai diminuir mais uma. Tá vendo? Voltou ao normal. Se eu quiser, aperto de novo. Dá mais uma tremidinha na tela. E agora, a partir desse momento, eu tô invencível de novo. Invencível não. Tô com vidas infinitas. Tem jogos que têm vida infinita, tem jogos que têm invencibilidade e tem alguns que têm até seleção de estágio. Muito legal, né? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse formato. Estou aqui à disposição para eventuais dúvidas, perguntas. Prometo que vou fazer o possível para responder todo mundo. Tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Precisando de mim, tô aqui, tá? Não esquece de deixar o like e compartilhar para trazer mais gente para cá. Quem sabe a gente finalmente faz esse canal crescer, não é verdade? Vamos desflopar o canal? Agradeço a vocês. Uma palavra chave para vocês deixarem um comentário aí. E eu saber que você assistiu até o final a palavra beterraba. Hum, que delícia, beterraba. Vamos comer uma beterraba, meu amor. Tchau, tchau.